TV Princesa apresenta Momento da Saúde Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, Abramep Olá, este é o nosso Momento da Saúde Um programa idealizado e produzido pela Abramep Associação Brasileira de Medicina Preventiva Em parceria com a nossa Fundação Cultural do Município daqui de Varginha E a nossa queridíssima TV Princesa Muito obrigado por sua audiência Hoje estamos como convidados aqui a Rosana de Paiva Silva Moraes Que é coordenadora administrativa da unidade de pronto atendimento Aqui da nossa cidade de Varginha, do UPA E também a Gilmara, que é enfermeira Gilmara de Paiva Vocês são parentes? Não Não, não são parentes não, né? Bom, gente, é um prazer, uma honra estar aqui Vocês aqui no Momento da Saúde Peço desculpa O Preventino está voando por aí, atendendo umas urgências, umas emergências também Mas estamos fazendo dois anos da unidade de pronto atendimento, né? Vocês já estavam lá muito antes de começar a funcionar a unidade de pronto atendimento Vocês podiam dividir com a gente? Hoje é que nós podemos falar à vontade, misturar as falas Começa com você, Rosana É, nós começamos nosso trabalho antes da inauguração Já na fase de estruturação De equipamentos De toda a parte de documentos da UPA Foi tudo muito experimental, né, Rosana? Tudo muito experimental Foi um programa que foi imposto de cima para baixo É um programa do governo federal Que a cidade aqui pegou esse programa Unidade de pronto atendimento aqui Para a nossa cidade de Varginha, né? É, na realidade é uma unidade tripartida Ou seja, governo federal, estadual e municipal Porte? Porte 3 Porte 3 O que significa porte 3 de uma unidade de pronto atendimento, Rosana? É a mais completa No caso, ela exige um número de habitantes De 200 a 400 mil habitantes Tem que estar nessa faixa Tem, 200 a 400 mil habitantes É o que a UPA daqui de Varginha tem que atender Atender uma série de outras cidades, inclusive Isso, inclusive teve que abranger os outros cinco municípios da região Quais são? Varginha, Eloy Mendes, São Gonçalo do Sapucaí Eloy Mendes, São Gonçalo do Sapucaí Santana da Varga e São Gonçalo do Sapucaí Opa, é um grupo de cidades que aí atinge esse número Para ter uma unidade de pronto atendimento, porte 3 É, na realidade ainda fica na faixa de 200 a 400 mil habitantes Ainda fica abaixo disso Essa unidade sendo porte 3, que é a mais completa Ela está estruturada fisicamente Para atender 450 pessoas dia 450 pessoas dias que deve ser feito o atendimento E nós estamos atendendo quantas pessoas por dia, Rosana? Na faixa de 350 atendimentos dia 350, então há uma certa folga Ainda tem uma folga Há uma folga aí daquilo que não está na capacidade máxima de atendimento ainda não Ainda não Tem uma unidade piloto também Uma unidade piloto, fala um pouco sobre isso, Jumara É a primeira de Minas, né? É a primeira de Minas Gerais essa unidade de pronto atendimento Então quer dizer, tem que adaptar as condições locais aqui da cidade também Foi um projeto do governo estadual, né? O projeto arquitetônico foi o primeiro a ser inaugurado do estado Ah, foi o primeiro do estado Do estado E foi um projeto federal, né? Para o país todo A unidade de pronto atendimento, parte 3, pelo Ministério da Saúde Tem os requisitos para ser uma unidade de pronto atendimento, parte 3 Porém, o governo de Minas fez um projeto arquitetônico para ser um padrão dentro do estado Pronto da parte 1, 2 ou 3, né? E nós fomos contemplados como parte 3 Rosana, e você, Jumara também, né? Eu acho que uma das coisas que nós mais precisamos na unidade de pronto atendimento É a questão do acolhimento, né? Quer dizer, o local onde foi escolhido O que vocês acham disso? Então, é sempre... Na época a gente não estava lá ainda Mas isso é um critério e é a avaliação feita pelo Ministério da Saúde Foi o Ministério da Saúde quem geograficamente se posicionou A unidade de pronto atendimento aqui Que acabou sendo lá na Zona Leste, lá no bairro Padre Vitor, ali mesmo, né? É, porque eles avaliam a questão da facilidade de que uma urgência possa chegar ambulantes A logística, né? Para poder ter acesso ali Exatamente A unidade de pronto atendimento É, no caso é apresentado o projeto com as opções de localidade que a Prefeitura na época tinha E o Ministério da Saúde que determina Quer dizer, o usuário mesmo não pode escolher nada, né? Aquilo é imposto de cima para baixo, né? É, no caso... Mas na época também o pessoal que mora no bairro Bom Pastor Realmente Eles reclamavam, é, o pessoal do Padre Vitor reclamava que o pronto atendimento estava longe Aquela região, o Senhor, o Centenário, o Padre Vitor ali, né? Eles reclamavam a falta de ter um local para atendimento Agora só inverteu O pessoal do Bom Pastor que reclama porque o Padre Vitor foi contemplado com isso Mas eu acredito que a unidade de pronto atendimento lá do Hospital Bom Pastor Só com foco novo agora Para atender urgência e trauma aí, né? É, no caso, a questão técnica que foi avaliada Então, tecnicamente, é desconsiderado lá um bom local para se construir a UPA de Verginha Talvez até pela própria topografia também, né? Exato, e a facilidade de fluxo, né? Principalmente de tráfego, né? Porque tem que chegar lá mais rápido a urgência e emergência E lá nós temos o fluxo das avenidas que chegam lá mais rápido Porque uma UPA centralizada não é indicado muito Então, vocês sabiam que agora até o novo foco hoje em dia da cidade moderna É que é o aeroporto aqui ao centro da cidade Então, todas as outras coisas devem ser construídas em torno do aeroporto Isso em termos futuristas Mas eu acredito que lá no UPA vai acontecer a mesma coisa, né? Hoje temos a Unifenas, aliás, não falei, né, Gilmar? Unifal, Unifal E você é professora de pós-graduação de quais escolas, Gilmar? Da Unifenas e da Unifenas Professora de enfermagem dessas duas universidades aí E faz um trabalho muito importante aqui na nossa cidade Mas vamos continuar falando lá sobre a questão do UPA Vocês estão lá há dois anos, né? Muito mais de dois anos E o que vocês, qual a avaliação desses dois anos O momento que nós estamos? Vamos começar por você agora, Gilmar Eu acho que a UPA, pelo porte dela Eu já trabalhei no Hospital Bom Pastor há 12 anos Ela é muito bem estruturada Sim Estrutura física A distribuição de móveis, o prédio É humanizado Isso, muita gente trabalha com educação permanente no setor Desde que abriu a nossa instituição Vocês fizeram agora, eu vi no jornal A gente faz todos os meses, a gente tem um cronograma Convida todos os profissionais, não é só para enfermagem Recepção, treina a recepção Essa semana mesmo, hoje eu estou treinando A recepção sobre o protocolo de Manchester Para eles ficarem mais tranquilos no acolhimento Limpeza, a gente faz trabalho com a limpeza Certo Médicos fazem treinamentos também Então é a equipe inteira Desde que a gente abriu a gente treina a equipe Para estar mais humanizada, mais preparada É uma educação continuada então Temos também temas Os inquisitos do Ministério da Saúde também Certo Vocês são cobrados sempre Eu estava falando sobre a vigilância sanitária Mas deve ter uma série de outros órgãos Que fiscalizam o trabalho de vocês lá Temas como o estatuto do servidor Também já foi abordado Porque é muito importante as pessoas tomarem Compartilharem esse conhecimento Todos nós devemos participar Vamos segurar vocês um pouquinho A nossa diretora chamou ali Pediu para que nós chamássemos no intervalo comercial E é o que eu vou fazer, mas é rapidinho Estamos aqui conversando com a enfermeira Gilmara E a Rosana Que é a administradora lá da unidade de pronto atendimento E vamos falar sobre o protocolo de Manchester Não saia daí Na última década Os transplantes de órgãos cresceram 84% As cirurgias cresceram 619% E os atendimentos de urgência cresceram 627% As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento Para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade Esse gesto está em suas mãos Seja para quem for, seja um doador Procure um Hemocentro mais próximo O Hemocentro de Varginha funciona na Avenida Maria Rezende Braga Nº 55, no bairro Vila Verde O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã ao meio-dia No sábado, das 7 às 11 da manhã O telefone é 353-221-1794 Estamos de volta, não falei? É rapidinho Estamos aqui conversando sobre a unidade de pronto atendimento Aqui da nossa cidade de Varginha Conversando com a nossa administradora, a Rosana Paiva E a Gilmara Paiva, que é a enfermeira-chefe lá também Rosana, fala para a gente aqui, para o público Aquelas pessoas, os usuários mesmo da unidade de pronto atendimento Você como... você é mãe também, né, Rosana? Eu também Como mãe, como profissional dessa área Quais os problemas, quais os sentimentos O que você percebe que a gente tem que melhorar? Quais os problemas que a gente tem maior ali para atender a população? É, a questão de problemas que a gente tem mais dificuldade É a questão de estrutura, às vezes de logística para internação de pacientes Às vezes que a gente precisa Isso acontece no país inteiro, viu? No país inteiro Traduzindo aqui As pessoas são acolhidas A unidade de pronto atendimento foi para que as pessoas ficassem 24 horas a visto 24 horas, no máximo E muitas vezes ficam mais do que 24 horas Justamente porque fica represado ali na unidade de pronto atendimento Por falta de leitos nos outros hospitais Isso É isso? É, porque ao longo dos anos não houve um investimento em estrutura hospitalar Aumento de número de leitos Aumento de número de leitos nos hospitais Então a gente O Hospital Bom Pastor, o Hospital Regional e temos aqui o serviço privado também É, na realidade é o Hospital Regional, o Hospital Bom Pastor e todos os pacientes são cadastrados no SUSPASSO Não se criou nenhum hospital aqui que eu saiba, assim, o número de leitos aqui na região, nada Tem o Hospital Varginha também que foi criado É, o Hospital Varginha é privado, né? Não é particular É particular Então o que acontece? Com essa dificuldade de logística, realmente a gente fica fazendo um papel que não é o nosso Esse é o meu sentimento também, Rosana, é o meu sentimento também Isso daí, desse represamento que ocorre de clientes, de usuários Que é o mesmo que acontece no resto do país aí, sim Com certeza Não é um problema só nosso aqui de Varginha, não E por exemplo, tá? A demanda cresceu, mas a estrutura hospitalar não cresceu proporcionalmente, né? O número de pessoas que chegam na nossa cidade é muito grande Vindo de outra cidade, chegam aqui, tem mais ou menos 5 mil pessoas que chegou nos últimos anos aqui na nossa cidade Eu não sei se precisar exatamente, mas você imagina da demanda de saúde, de educação para todo esse povo que não foi previsto, né? E o UPA, vocês percebem isso, atende outras pessoas de outras cidades sem ser essas 6, 5 que deveríamos aprender A gente sente 3 corações, 3 pontos, não está contemplado nos municípios E vem para cá E vem para cá E outros também que estão, por motivo de viagem, a passeio aqui em Varginha, a gente acaba atendendo caso necessário O que é sobre o protocolo de Manchester, Gilmar? O que é isso? Protocolo de Manchester? Explica para os nossos telespectadores Ele é usado, é internacional, né? Não é só no Brasil, não é só na UPA O Manitas já trabalha com ele há muito tempo Foi o primeiro hospital do município a começar com o protocolo, foi o hospital Manitas Ele tem a finalidade de classificar o paciente por gravidade, não por ordem de chegada Tá certo, à medida que a pessoa tem necessidade, porque a hora que falha a prevenção A gente fala sempre o melhor é prevenir do que remediar Mas falhou a prevenção, nós vamos recorrer a um serviço, digamos, chegamos lá no UPA Aí então ele é atendido por quem, Gilmara? Ele faz a ficha na recepção, ele passa pelo enfermeiro da classificação Deixando bem claro Então é um profissional, não é uma pessoa que não está habilitada Que fez um curso, ele tem que fazer uma prova, hoje ela é fornecida Ou você faz em Belo Horizonte, que é a referência nossa Ou ele é feito online, que o Ministério da Saúde colocou para todas as instituições que têm interesse Não é só a UPA, a policlínica também tem que funcionar, o PSF Mas vamos lá no UPA, eu tenho a necessidade, cheguei lá Aí vai ser um enfermeiro que vai me atender Isso, os nossos enfermeiros têm o curso e eles são especialistas em urgência e emergência Ele vai de acordo com a queixa do paciente, o que trouxe o senhor aqui hoje, a queixa E através da queixa o protocolo determina a cor do paciente Estou com uma dor na barriga, Gilmara Estou com uma dor na barriga Aí tem um fluxograma que a gente coloca a dor abdominal E tem alguns parâmetros que a gente vai determinar a cor Que é a temperatura, sua temperatura e quanto tempo de dor O protocolo deixa bem claro que acima de sete dias de dor, ele já é um paciente azul É aquele paciente não urgente, que ele pode aguardar o atendimento até 240 minutos Ele é direcionado para o clínico e se o clínico depois precisar de uma avaliação da cirurgia Ele encaminha esse paciente para o cirurgião avaliado Levei um corte, levei uma mordida de cachorro É o cirurgião que vai atender, por enquanto, de acordo com o nosso protocolo O paciente que está sangrando muito e tem prioridade de atendimento Esse não dá para esperar, tem que ser atendido imediatamente Outros casos que não tem sangramento, não tem nenhum tipo de condição física Que fale que o paciente é grave, ele pode aguardar o atendimento Eles são cinco cores O vermelho é entrada independente, é zero O laranja, ele vai até dez minutos O amarelo até sessenta minutos O verde, cento e vinte minutos ou duas horas E o azul, duzentos e quarenta minutos e quatro horas Então por isso que muitas vezes a pessoa chega lá no grupo e fala, reclama Que está demorando muito tempo para ser atendido Porque talvez ele se enquadre em uma dessas cores aí Que não determina aquela urgência E o pessoal que está na retaguarda desse enfermeiro Quem que são os grupos ali? Aí são os médicos Quais números de profissionais e quais especialidades que ficam nessa retaguarda? Pergunta para a Gilmar ou para a Rosana? Tanto faz Então vai lá, manda ver Nós temos hoje na UPA dois pediatras atendendo 24 horas Pediatra que está em extinção, não acha mais pediatra, na verdade? Que está em extinção, infelizmente Vocês têm dificuldade? É uma realidade nacional também A gente publica diversos editais, mas infelizmente não conseguimos Editais são aqueles chamamentos que fazem jornais para os profissionais vêm trabalhar aqui Exatamente E mesmo assim vocês têm dificuldade de preencher as vacas Muitas dificuldades Pediatra é uma questão Será que é questão do salário? Creio que não, doutora Dilso Porque eu trabalhei em outra instituição também a dificuldade é a mesma Então quer dizer, na questão de mercado O que oferece de valores para os profissionais no serviço público É o mesmo que se oferece praticamente no serviço privado Também, é o mesmo Sim E a dificuldade mesmo é a formação, é interesse dos médicos que formam atualmente em atender pediatria E na urgência A judicialização da medicina hoje em dia Com certeza O número de reclamações que existem, as famílias cada vez são mais reduzidas O número de filhos, é Então há uma supervalorização, não é que supervalorização, tem que valorizar mesmo Mas acontece que realmente cada um acha que a sua urgência é maior que a do outro Dois pediatras Dois pediatras, um cirurgião Um cirurgião geral Três clínicos Três clínicos É, e um fica na sala de urgência e observação Então na realidade nós temos quatro médicos na parte clínica durante o dia Tá certo E à noite, até meia-noite são três clínicos Tá bom Depois da meia-noite, dois Então a gente adequa de acordo com a demanda de atendimentos necessários Números de habitantes na cidade Vou pedir para vocês segurarem mais um pouco Vamos chamar mais um intervalo comercial Espero que você esteja sendo orientado mais sobre o uso da unidade de pronto atendimento aqui da nossa cidade Esperamos que seja interessante Não saia daí, nós partiremos para o nosso último bloco É rapidinho Estamos de volta Tchau 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 Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde Hoje estamos entrevistando a Rosana e a Gilmara Rosana, ela é administradora da unidade de pronto atendimento E a Gilmara que é a chefe lá, coordenadora de enfermagem da unidade de pronto atendimento Falando sobre a questão, talvez seja mais importante O acolhimento, a chegada das pessoas que tenham necessidade da unidade de pronto atendimento Passa pela recepcionista, pela enfermagem, que de acordo com a cor ali do protocolo de Manchester É distribuído para os profissionais Seja pediatria, seja clínica ou cirurgia Isso Rosana, vamos falar um pouquinho sobre a pediatria Eu acho que foi talvez um dos maiores avanços da unidade de pronto atendimento De ter um local onde as crianças são atendidas de uma forma digna, né? O meu sentimento com relação à unidade de pronto atendimento Que só isso por si só já valeu muito em função de como as crianças eram atendidas O que vocês têm feito lá em especial assim para esse público em especial que são as crianças, Rosana? Então, esse acolhimento feito pelo protocolo de Manchester já dá uma tranquilidade Tanto para as mães, que sabem que o filho já está sendo avaliado por um enfermeiro devidamente capacitado Sim Então, isso já dá uma tranquilidade tanto para os pais quanto para nós profissionais O espaço físico lá, como é que está? O espaço físico Tem de humanização, há enfeite, alguma brinquedoteca As crianças têm algum espaço de alguma antessala de espera especial? Tem uma sala de espera para a pediatria, certo? E a observação pediátrica é muito bem estruturada também Tem desenhos, é humanizada Hoje as crianças estão gostando de joguinho, né? Tudo, bota uma galinha pintadinha na frente deles num tablet, parece que acalma tudo, né? Com certeza A questão de brinquedo já não é muito indicada num pronto atendimento Porque tem a questão de... Pelo risco de agentes, né? Contaminação E de contaminação Tem razão Então, isso realmente não é muito indicado Mas essa questão do acolhimento é muito importante, né? Então, já dá uma tranquilidade Suas considerações sobre a pediatria, Gilmara? É o que eu estou só completando o que a Rosana disse, né? Eu vim numa realidade do Hospital Bom Pastor Que o senhor conhece Nossa, meu Deus A estrutura física era... Era uma confusão danada Complicada A gente improvisou quando foi atender, acompanhei, trabalhei lá há muito tempo Aliás, eu tenho uma culpa naquilo Porque eu que indiquei aquele local para que fosse montado no pronto atendimento Eu tinha colocado pediata no pronto atendimento Foi complicado Sem estrutura física Foi improviso E a realidade que eu vejo hoje... Misturava as crianças com os adultos Pessoas embriagadas Acidentadas Era muito ruim A realidade que eu vejo hoje UPA É que a logística, o local para a criança atendida Ele é muito bom Que ótimo A pediatria é muito bonitinha Então, da pediatria, eu acho que em termos de profissionais preparados E eu gostei muito dessa questão do treinamento contínuo Nós não podemos parar no... Todos os nossos profissionais, hoje a gente tem dois anos de UPA Todos eles são treinados para atender criança ou adulto Os colaboradores, Rosana Nós somos funcionários da prefeitura, da rede municipal aí Mas qual os anseios dos colaboradores, dos funcionários lá da unidade de pronto atendimento? Então, todo o nosso trabalho, lógico, nós temos falhas A gente vem continuamente tentando melhorar a cada dia o nosso processo E isso, nós temos, e todas as, graças a Deus, o sucesso, né? Foi feito, e graças a Deus nós temos esse sucesso Eu acho que esse reconhecimento, eu acho que é coletivo É, porque a equipe é muito empenhada Nós temos profissionais, assim, realmente que vestem a camisa E tentam fazer o melhor possível para a população Então, a gente vê esse diferencial Que cada um faz a coisa com carinho, com profissionalismo, com dedicação Eu tenho elogiado isso Falo isso em relação lá ao Hospital Bom Pastor também Porque sempre achei que esses serviços foram, sempre foram humanizados Tem os defeitos, tem as coisas que precisam ser corrigidas As dificuldades, né? Mas, com relação aos colaboradores, aos funcionários Sempre houve uma dedicação muito importante Muito importante Gilmar, e você? O que que você acha que nós temos que melhorar? Se fosse para você mudar alguma coisa lá no UPA, o que que você mudaria? Melhorar, a gente tem a todos os dias Não vou falar de dar os médicos, né? Senão, aí também não vale, né? Melhorar a cada dia E, como a Rosana falou, a gente tem que melhorar O que que nós temos que melhorar, Gilmar? É, mais em questão de, às vezes, até a comodidade mesmo da logística Que ficou um pouco complicada, né? Material, você está tendo dificuldade de material? Não, não, por exemplo, a medicação de um lado e a farmácia do outro Em termos de equipamentos, eu falo que a emergência de lá não pede nada para nenhum CTI Aliás, quando as pessoas ficam aguardando lá e me telefonam Ah, está precisando de vaga no CTI Eu falo, gente, está no lugar certo Respiradores super modernos Respiradores, né? Respiradores de ponta Esses dois anos de UPA Nunca faltam remédios para um paciente Esse problema a gente nunca teve, né, Rosana? Então, na emergência, então, está padrão Eu acho que o que eu mudaria, no caso, que nós poderíamos melhorar É culturalmente mesmo Hoje a gente atende, em média, 67% de pacientes que não eram para estar na UPA É igual o nosso, no nosso consultório, grande percentual das pessoas, dos pacientes nossos São dos pacientes psicólogos, dos terapeutas, ocupacionais Mas as pessoas têm essa necessidade Uma pesquisa que eu mesmo fiz, mesmo em termos de medicina preventiva O usuário sempre tem a necessidade de estar com o médico Que, afinal de contas, o ato principal é o ato médico Queiramos ou não E a necessidade de realizar exames complementares Isso é um... E os pacientes, mesmo inconscientemente, eles vão nos consultórios Vão nas policlínicas, né? É que a gente precisa melhor rede básica no município A saúde básica, né? Não é só varginha, isso é questão de Brasil mesmo Programa de saúde da família, as policlínicas Se eles dessem as coberturas com tudo aquilo Talvez a demanda fosse menor lá na unidade de pronto atendimento Hoje em dia, pela facilidade, porque vai fazer o exame ali na hora Vai fazer, mas não é o foco Que faz mesmo, né? Não é, mas esse não é o nosso foco Exame de laboratório Electrocardiograma Electrocardiograma A gente faz Mas é aquela questão, não é o nosso papel, né? O papel da atenção básica é o da atenção básica Ali vai tratar a dor crônica A dor... A urgência A dor aguda Então, o que é de atenção básica tem que ser tratado nas unidades dos PSRs É uma coisa que nós precisamos definir o que é urgência e o que é emergência Vamos ver aí, cinco segundos, Gilmar Um caso que seja uma urgência Isso, o que é uma urgência? Demora quantas horas para ser atendida? A emergência tem que ser imediatamente, né? Por exemplo, um paciente com uma suspeita de um IAN, um infarto Um infarto Já vou com sudorese, que é suor intenso, muita dor no peito Pergunta, tá tossindo? Não É uma emergência É uma emergência Uma urgência, um vômito que persiste há mais de sete dias Ele não é uma emergência, é uma urgência, ele pode esperar Tem sinais de hidratação? É uma urgência, não é uma emergência Tem sinais que a gente avalia na classificação que está com sinais de hidratação Vômito persistente, diarreia aguda mesmo Que a gente vê que o paciente está com aquela fisionomia de dor Então é uma urgência, não é uma emergência Ele pode esperar Rosana, Gilmara, estamos nos nossos momentos finais Agradeço muito a presença de vocês Faz tempo que eu queria trazer vocês aqui no Momento da Saúde E gostaria de deixar esses segundos finais para as suas considerações finais, Rosana E depois a Gilmara As minhas considerações finais é de agradecimento Principalmente a equipe de profissionais da UPA A TV Princesa de estar dando essa oportunidade para a gente falar Sobre as questões da UPA E a população que realmente reconhece nosso trabalho E a gente é uma satisfação poder dar um atendimento digno à população Gilmara? Eu só quero falar um pouquinho do protocolo para a população entender O paciente idoso, o paciente, o estatuto do idoso, da criança e do adolescente Ele só passa, ele não funciona no protocolo de manchete dessa maneira O paciente idoso, a criança, o adolescente Ela só passa na frente se ele tiver com um quadro clínico que me indique passar É que a população não entende A minha mãe tem 60 anos, 80 anos Tem que ser passada na frente Não é fila de banco, gente É saúde que a gente mexe Se ele estiver bem com a do clínico que a gente avaliou Os enfermeiros de lá são capacitados para isso Ele pode aguardar Os únicos pacientes que passam na frente no protocolo é diabetes Com a glicemia muito alta, hipoglicemia O paciente em crise de asma Eu tenho asma, mas ele não vem por causa da asma Ele passa na frente e surto psicótico porque coloca em risco a população Muito obrigado as duas meninas aqui, Gilmara e Rosana E gente, o nosso tempo passou Nossa diretora já está chamando ali E nós esperamos vocês até a próxima semana Momento da Saúde 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 Momento da Saúde